Ah, ah, ihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihihih Tô fugando a madrugada, passando a mais de mil Eu quero um melão da blá Cara de bandido safado, bigodinho pra nada Tatuagem no pescoço do zinho da metralha É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe na minha garota, sabe que é só loucura Foda na viatura, de toque na cintura 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 Foda na minha garota, sabe que é só loucura É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe na minha garota, sabe que é só loucura Foda na viatura, de toque na cintura 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 Kevin Nobit, quebrando todas as balanças de Recife E aí, ô concorrente? Mais uma que explodiu Bota amor na cara e faz escama de bandido Ela toda foda e gosta de correr perigo Eu sou maluqueiro, tô fuga na madrugada Passando a mais de mim, eu quero o pé não tá bravo Eu sou maluqueiro do safado, bigode de canadra Tatuagem no pescoço do zinho da metralha É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe lá minha garota, sabe que não é só loucura Vou lá na viadora, te toque na cintura Pode não me mata, se não tem que ir na escura Vou lá na viatura, te toque na cintura É desse jeito que ela gosta, putaria e aventura Sobe lá minha garota, sabe que não é só loucura Vou lá na viadora, te toque na cintura Pode não me mata, se não tem que ir na escura Vou lá na viatura, te toque na cintura Vou lá na viatura, te toque na cintura Kevin no beat, quebrando todas as balanças de Recife DJ Willian, performa o meu DJ T T . . . Tchau, tchau.